Música Grande é o nosso gozo de sermos um povo por Deus escolhido Somos nação santa, somos a eleita, povo adquirido Somos céu da terra, somos luz do mundo, a Bíblia quem diz Somos de outra parte, de outro planeta, de outro país Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho Em todo lugar onde a noiva está, Deus está presente Não nos ignore, não somos melhores, somos diferentes Contra principados, contra protestantes, é a nossa guerra Somos conhecidos por sermos um povo mais feliz da terra Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho Este é o motivo da nossa alegria, este é o motivo da nossa emoção Este é o motivo da nossa emoção, este é o motivo da nossa emoção E se não bastasse do céu, nós ainda somos cidadãos Éramos perdidos, Jesus nos achou, na cruz nos comprou com seu sangue puro Por esta razão é que ser cristão é motivo de orgulho